Olá pessoal, quem fala com vocês aqui é Adair José, só vou mostrar um negócio para vocês, ver se vocês conhecem isso aqui, é, não, não é o pé de milhares que todo mundo conhece, isso aqui gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, olha aqui, jurubeba, frutinha aqui, ó, como está carregado esse pé de jurubeba, gente, olha que lindo, olha o tanto que tem, aqui gente, você faz a conserva dela, ou come, cozinha no meio do arroz, é uma delícia, eu mesmo não sou muito enxergado, já comi bastante, né, olha aí, o pézão que não está carregado, muito bonito mesmo, né, olha aí gente, que lindo, então é isso aí pessoal, deixa o seu like aí, inscreva-se no nosso canal, um matuto na cidade grande, olha aqui em cima, tem muita jurubeba ali, bastante mesmo, hein, se vocês conhecem, deixa no comentário aí, tá bom?